E agora, hein, é Brasil, porra Brasil tá defendendo ou tá atacando, tá? Brasil tá atacando Não, tá defendendo, tá defendendo É o último round, Brasil campeão mundial, hein Caralho, tá maluco, mané Pegar esse Mzinho aí, mano Quem ganha esse round agora é campeão mundial, mano Ah, já miaram? Caralho Boa 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 Agora, e agora, hein Come Come esse filha da puta desse chinês maldito É quem que tá vivo E agora, hein Caralho, mané Come esses pastéis de flango Vai ficando sem tempo Vai ficando sem tempo Vinha lá, correu direto Os jogadores vão trabalhar agora na União A C4 dropada Não, na verdade, está com ele a C4 Ele vai ser decidido agora Bora, porra Ai, porra São nove horas da manhã, mano A gente aqui, ó Tá sol, ó A gente aqui é acorradado Come, 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 come Pô, vamos deixar flotar, não Puta Puta Que pariu, mano Já, ó A BD cansou de entregar round assim, mano Aê, caralho, porra, e agora? É esses malucos aí fazendo história, mano Caralho, Brasil, mano Porra Caralho, ABD, mano Esses caras chegaram, viado Caralho Monstros Mano, ai, o Murilo, o Pardino fazendo história, narrando aí, ó Cadê o Tretra? É Tretra! Ó, vem chorando Ih, ó, o Pardino tá chorando, hein? É, meu amigo, a minha emoção é difícil de segurar Caralho Caralho Caralho, mas esses malucos jogaram muito também, esses caras da China, mano, tá maluco? Essa porra desse... como é que é o Mzinho, né? Porra, cara, meteu umas balas de sniper ali que cê é louco, mano, cara Puta que pariu, o Viana também jogou muito, mano Aí, ó Ó os monstros aí, ó Tá até tremendo aqui, viado Caralho E finalmente o Brasil consegue a sua vitória Consegue o seu título Ah, e outro diferencial que o pessoal lá do Viana não tem, que é que o Brasil não tem Hoje é botar essas mocrias pra dançar aqui também Aquela viola das popozudas lá Aquela porra, aquelas moleques, como é que é o nome? Quadradinho de oito, né? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dessas milas que dançam quadradinho de oito? Cara, botar aquelas porrinhas pra dançar que nem cachorrinho no palco, mano Ó, a diferença As... as asiáticas, tudo gostosinha Tudo fitness Não, mas aí não precisa cantar, né? Só dançar tá bom, gente E agora, hein? Entrega o troféu, hein? Parabéns a equipe Parabéns Pigs Parabéns aí, Jerry Toda essa organização Uma organização velha desde 1997 E desde esse ano Desde 2017 Aí vamos colocar 20 anos após a sua direção Pegando esse título internacional Trazindo esse caminho para o Brasil E tirando, desbancando uma história Uma hegemonia chinesa Com campeonatos internacionais Finalmente... Os caras mereceram, mano Jogaram muito E agora, enquanto eles vão falando em Vietnam O parcerinho vai falando ali Em inglês Todas as... Toda a apresentação, né? Todos os agradecimentos pelo campeonato E meu chapa Como eu falei, a página da Bíblia Quando eu falei Depois em testão E agora é campeão Desculpa o tempo Chupa, velho! Pô, é nosso? É campeão, cara É um mundial, mas é internacional É um orgulho É um orgulho imenso de ver a história dessa equipe É um orgulho imenso de ver É calar a boca de muitos É um orgulho imenso de ver Espancar a atual campeã mundial do CFS Então, os crimes se preparam Porque o Brasil vai como campeão do CFS Vai como campeão do CFS E vai pra lutar pelo título do CFS Isso aí Caralho, os caras estão com a minha camisa ali, mano Fire in the hole, olha lá, olha lá A minha camisa, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha lá a minha camisa Fire in the hole Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Pra deixar ela aqui Aqui Essa camisa aí eu ganhei no Crossfire Star também No concurso que teve Eu ganhei E o Lima Limonada também ganhou Vai entregar o caneco pra nós, hein Essa porta tá desfocada Vai chamar BD agora, hein Esses asiáticos aí, tudo igual, mano Olha lá, agora vai entrar a China É a China? Essa aí Ah tá, essa aí é do Vietnã que ficou tecido Acho que chamaram agora Vou chamar agora Os pastais de flango que perderam Eu quero ver a cara deles Quero ver a cara deles Quero ver a cara deles O Brasil foi campeão É maravilhoso Mas também é muito bom A cara dos caras, mano Jogaram muito bem Já era muito bem Já era muito bem O Brasil agora, hein Vai chamar BD agora, hein Será que vão telar eles? Ah, estão telando eles Pô, tô nem escutando as palmas Que é um feito histórico no Brasil A galera vai lá e cumprimenta Porque o título é nosso, cara Eles devem ter sido assim Que esses campos estão Tocando a gente Sem quem são Mas também não sabiam Quem nós éramos E aí estão Olha o Brasil representando aí Parabéns, rapaziada Quais são os jogadores da BDU, Fabiano? Mendes Rush Viana Danimal Quem é o outro? Will, né? É Traga logo o caneco, mano Acabou de entender o tradutor aí, né Aí é trocar o microfone, né Deram o microfone com som pra ela E tiraram do cara Logo dele que fala inglês Daria pra entender melhor Porque tá falando Sacanagem isso, hein Olha lá, Vinícius Vai lá ajudar o cara lá O cara lá vai lá O que tá com problema Agora não sei se esse troféu é prata Seria dourada Vai entregar aí, ó A cara do Gila A carinha dos traquinos A carinha dele A carinha do Majin Bu Vai ver quanto eles vão ganhar Aí vai ganhar a troféu Não, vai ganhar a medalha, né Mais um cheque Medalha, medalha de prata Ainda mais quem teve O mapa da subbase Até mesmo o mapa O da viúva Começou a tomar as pescadas Começou a apanhar Sofreu um bocado A carinha do China A carinha do China A carinha dele Sofreu bastante E agora viemos Porque tá chegando a hora, pô Tá chegando a hora No Brasil Recebi pela primeira vez Essa medalhinha dourada Pela primeira vez Lemotou esse caneco Qual o valor do cheque? Oito mil Você é louco, hein Dá uns vinte mil aí ou mais Vinte e quatro mil reais É É a premiação da elite Porra Ah, então o primeiro Colocado devagar o que? Vinte mil, né Vinte mil dólares Cadê o coleira do dragão? É do Brasil É do Brasil É do Brasil Galera aplaudindo Parabéns, Hans Parabéns, mentola O cabelo O cabelo do Will tá muito bonito Parabéns, Will E eles vão e botaram o caneco, hein Nada de medalha, hein Nada de medalha, hein E agora, hein Olha o meu Valeu a ansiedade do Will Olha a ansiedade do Will Vamos ver quem vai pagar mico aí, ó Sabia Vamos ver quem vai pagar mico Tá na hora, hein Tá na hora, hein Tá na hora do que a gente esperou Tanto tempo pra isso, Maldino Primeiro vai ter a medalha Vai ter o cheque Depois vamos elevar o caneco A douradinha já tá no peito do rush Da animal Aí o Viana que anulou o Mzinho Vamos aguardando agora Entrando na medalha do peito de Viana Viana considerado um capitão diferenciado O Will que detonou no porto Eu tenho certeza que ele vai soltar Amarcenes em 15 mil Pô, 30k, mano 35 mil 3, 5, 15 4, quase 50 mil reais Caralho Os caras tão com dinheiro, hein, mano Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora de levantar Vai levantar E agora? 1, 2, 3, 3 É, 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 é É, 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 é Viana já é o bolinho de quimio E como diz pro não Ele mesmo fica E com isso A taça é nossa O caneco é nosso Tiramos a China De um título internacional E vamos para o Mundial Vamos para a CFS Mas com muita moral Com muito respeito E lógico Com uma motivação Fora do certo É isso aí, rapaziada Parabéns aí, Abdi, mano Espero que a O Mundial seja aqui no No Brasil De preferência no Rio de Janeiro E se for São Paulo Nós vai de novo, não é não, Beno? Só se for com o carro 4 horas 4 Sem triciclo Sai do time que foi campeão, né? A gente Obrigada